A gente tem que acostumar com esse negócio, assim. Essa viagem pro Rio aqui é pra gente fazer um teste se é isso que a gente quer na nossa vida. A gente tá programando o ano sabático, a partir de 2018. E nesse ano a gente vai rodar muitos países, muitos lugares diferentes. O jiu-jitsu acaba sendo sempre um interesse que a gente tem pra onde for, né? Porque é o esporte do Léo e é o que chama a nossa atenção nos lugares onde a gente realmente vai. É algo que a gente acredita que vai abrir algumas portas pra gente poder chegar nos lugares. É um papo em comum que a gente vai ter com as pessoas. Não é só isso. Na pratica jiu-jitsu há 15 anos, né? É quase 20 anos, 8 anos. E nós pretendemos passar um ano fora. Como passa um ano fora sem jiu-jitsu? Não passa. Não passa. Então, todo prazo. Não deixa mais jiu-jitsu. Eu acho ótimo. Vai, volta feliz. Mas acaba que é uma coisa que a gente procura nos lugares onde a gente quer. E quando a gente tava nessa fase de planejamento da viagem, a gente planejou os lugares considerando o jiu-jitsu. E aí todo mundo que a gente conversava sobre o assunto, poxa, tem interesse em assistir. Então, a gente surgiu a ideia da gente filmar a nossa viagem, que oficialmente começa em janeiro, talvez. Agora, dezembro, não sei muito bem. Depende de muitos fatores. Mas pra mostrar um pouco da nossa viagem, pra mostrar o jiu-jitsu pelo mundo. O Start tá sendo o Rio. Pra gente, pra o projeto, com câmeras, pra gente ver o que vai fazer. Se é com câmeras, se é desse jeito, ou se é sem câmeras, nós vamos fazer. Esse é um ano sabático nosso. Brigadão. Tomou café da manhã gostoso? Ih, bom. E a margem é cheia. Tá vendo muito meidão aqui, não via? Muito vascão. Vascão? Uhum. Mas são as melhores. Nada de meigo. Aqui só tem meigo é vasco. Aqui no Rio, só tem vasco? É. Não tem meigo? Não. Tá. Seu filho tem uma refutação de alas. É, né? É isso aí. Mas você tem um... O Criado passou no sério. Nossa. Charles, como é que eu falo o picolé? Fala na história, com o Deus do dia? É. É o Géu. Olha aí o Piii. Olê! Piii! Olê! E no Rio? Olha aí o picolé, meu irmão. Não, é porque no Rio, no Rio, tudo que fala tem que acrescentar um E. Olha aí o picolé, meu irmão. Segundo, terceiro dia nosso aqui no Rio. Uma delícia. Rio tá lindo, como sempre. Qualquer lugar que se olha, é uma paisagem, é uma foto à parte. É um veranido, como sempre. Olha o louco aqui, na água fria, o que ficou. Fala bom dia. Opa, tá babando, limpa a boca. Bom dia. É, a gente veio com um grupo de amigos, pro Rock in Rio, esse era o objetivo principal. Você vem pra acompanhar a sua esposa. A minha expectativa de vir no Rock in Rio era chegar e ver Red Hot Chili Peppers. Eu quero vender Mato Grosso. E era muito bom, mas, poxa, pra poder você fazer a parte do marido, né, do cara bem legal, do cara... Gente, Ney, ele vai cantar, porque eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Mas tô aqui assistindo o show do Ney Mato Grosso, mas eu queria deixar bem claro que é só pra fazer companhia pra ela. Tá, tô valorizando. São duas horas, pra madrugada, de um dia assim, um velho anda no terno velho, assim, assim, quando aparece o ar na perna. E foi tudo muito legal. Filmar, foi até bom, assim, a experiência. Achei que a gente filmou, vamos ver na hora de editar, né? Na hora de editar, mas a gente esperar aos pouquinhos ficar cada vez menos amador. Ao falar, ao editar, ao buscar o que as pessoas querem ver, né? Ah, a vida do Léo e da Lu, né? Aquela coisa interessante. Não, velho, a gente quer buscar uma coisa legal pra todo mundo ver. E acho que vai ser legal, vai ser uma experiência bacana. Acho que, pelo que eu, as referências que a gente tem, é o dia a dia, vivência com outras pessoas, que é o interessante de se ver, a experiência, o interessante de ver são as experiências. E é isso que a gente quer passar pra vocês. Vai ser muito legal. É, né? Vamos ver. Beijo, me liga.